Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje é o segundo dia da campanha de oração pela nossa vida espiritual baseada no Salmo noventa e um. Ontem foi o primeiro dia, se você ainda não assistiu, no final desse vídeo eu vou colocar ele pra você, tá certo? E antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo do botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nele também pra você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar os próximos vídeos. Serão sete dias seguidos onde eu estarei no mesmo horário aqui fazendo uma oração junto com você, tá bom? E hoje nós vamos ler o versículo três e o versículo quatro do Salmo noventa e um que diz assim, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aqui nós vemos o salmista fazer essa oração dizendo que Deus vai nos proteger do laço do caçador. A outra versão diz que é o laço do passarinheiro, mas afinal, o que é um laço? Quando um caçador, ele faz um laço, é porque ele está querendo matar, seja um animal, seja uma pessoa, ele quer prejudicar, ele quer machucar e é exatamente isso que o diabo, ele vem tentando fazer contra nossas vidas todos os dias. O diabo arma laços, sabe? Seja no relacionamento, talvez aí na sua empresa, talvez na sua mente mesmo, ele lança mentiras, tudo pra te afastar do propósito de Deus, tudo pra fazer morrer os teus sonhos, a tua esperança. Então, se você se decepcionou por algum motivo, se você talvez tenha orado há tanto tempo por algo e não tem tido resultado, não desanime, porque é nesse momento que o diabo, ele vai tentar roubar essa semente de esperança do seu coração. Mas se você tiver fé, se você não desanimar e não desistir, aí sim, Deus será o teu escudo, Deus será o teu protetor. Amém? Então eu quero orar junto com você agora, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia para clamar pela nossa vida espiritual mais uma vez. Ô meu Pai, não permita, Senhor, que os problemas, as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco e nos leve a cair nas armadilhas que Satanás tem armado pra nos derrotar. Ô meu Pai, nos dê sabedoria pra sabermos identificar os laços que o diabo tem colocado no nosso caminho antes que seja tarde. Nos livre, meu Pai, da tentação para que a gente não venha fazer escolhas erradas que vão satisfazer somente a nossa carne, mas que vão matar o nosso espírito. Ô meu Pai, nos ajude, ó Deus, pra corremos debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas, quando o perigo se aproximar, ó Deus. E eu oro nesse momento por aqueles que estão passando por grandes lutas, meu Pai, no casamento, tentações da carne, pessoas que estão ao ponto de abrir mão de tudo que conquistaram até hoje, ó Deus. Eu te peço em favor delas agora, que o Senhor nos livre, meu Pai, do laço do passarinheiro, que o Senhor nos livre das armadilhas do diabo e que o Senhor nos dê o discernimento espiritual. Abra os nossos olhos, ó Deus, pra nós enxergarmos as intenções do inimigo e que o Senhor nos fortaleça pra gente não cair nas suas armadilhas. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu tenho certeza, se você fizer essa campanha junto comigo, todos os sete dias, você vai ser muito abençoado pela palavra e pela oração. Então, não duvide da fidelidade do Senhor, porque ele mesmo prometeu, ele vai ser o teu escudo, a tua proteção e você não vai cair nas armadilhas do inimigo, amém? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, clique aqui embaixo, compartilhe, eu tenho certeza, você pode ser usado por Deus pra abençoar outras vidas que estão precisando. Deus abençoe. da solidão de Deus pra vocês. Tchau, tchau.